Olá alunos, sejam bem-vindos à disciplina de bioestatística na unidade 3, estatística inferencial. Os precementos de análise estatística inferencial ou indutiva são quase que ilimitados, ou seja, o que nós vamos passar aqui é uma pequeníssima parte da estatística indutiva, porque nós se propomos desde a unidade 1 ou para essa disciplina, chegarmos a analisar até dois grupos, seja através de dados paramétricos ou não paramétricos, tudo bem? Então nós vamos recorrer e vamos chegar a falar sobre paramétricos e não paramétricos justamente para tentar chegar até ou explicarmos até essa análise com dois grupos. Nessa unidade 3, mais do que nunca, nós vamos precisar já ter instalado na nossa máquina e habilitado aqueles programas que eu comentei com vocês lá na unidade 1, que seria habilitar um programa no próprio Excel, que já tem gravado, ele já tem isso como uma ferramenta para fazer algumas análises média, desviar padrão, teste T, mas também habilitarmos um programa que está livre na literatura, está livre na internet, que vocês vão poder utilizar estatística não paramétrica também no Excel, tudo bem? Então nós estamos tentando também ensiná-los a utilizar o Excel de forma adequada para fazer essas análises que nós vamos estar sugerindo. Esses recursos vão nos permitir fazer análises paramétricas e não paramétricas e também testar a normalidade. O que eu chamo a atenção para vocês é que uma vez que nós tenhamos dados numéricos, isso é muito comum nos estudos que a gente faz na graduação e na pós-graduação, tentamos ou vamos testar a normalidade desses dados, tudo bem? O que eu chamo a atenção é que quando você tem um conjunto de dados, sei lá, de repente estatura de um determinado grupo de pessoas, então para eu saber se a estatura desse grupo difere da estatura de um outro grupo ou se o peso corporal de um determinado grupo difere do peso corporal desse mesmo grupo submetido a uma determinada prática de atividade física, por exemplo, eu preciso testar a normalidade na distribuição dessas informações. Se a gente utilizar o recurso que eu estou sugerindo para vocês no Excel e o valorzinho lá que nós vamos chamar valor de significância for menor que 5%, ou seja, menor que P, 0,0005, significa que esses dados não são normais. Então nós vamos ter que recorrer à estatística não paramétrica. Mas eu gostaria que vocês consultassem isso lá no e-book e qualquer coisa tirasse dúvida com a gente no fórum Tira Dúvidas. Então o que nós estamos procurando na estatística indutiva nesse caso? Significância ou igualdade. Então quando eu estou comparando o mesmo grupo em dois momentos ou dois grupos, o que nós estamos tentando verificar? Se a média desses grupos aqui são diferentes ou são iguais. Na verdade, então nós estamos aí sempre tratando de duas hipóteses. A primeira, uma das hipóteses é que esses dois grupos ou esses dois momentos não diferem, tudo bem? Ou que esses dois momentos ou esses dois grupos diferem um do outro, tudo bem? Então nesse caso é o que nós estamos tratando como uma análise estatística ou como uma hipótese de pesquisa. Os grupos são iguais, os momentos não diferem, ou os grupos são diferentes, ou os grupos são iguais. Então lá também no e-book vocês vão consultar isso e vão ver que não é difícil compreender essa formulação das hipóteses. Que frequentemente vocês tiverem, já devem ter observado que em metodologia da estatística deve ter se falado em hipóteses alternativas e hipóteses de nula. Uma quando a gente testa a igualdade e a outra quando a gente não, vai dar diferença. Por outro lado, testando essa normalidade, ou sabendo que nós estamos procurando uma significância estatística nesses grupos ou nesses momentos, pré e pós, nós vamos passar a utilizar a estatística paramétrica e não paramétrica. Quando que é a paramétrica? Relembrando, a paramétrica são dados numéricos com distribuição normal. E a estatística não paramétrica são dados categóricos ou dados numéricos com distribuição assimétrica ou não normal. Tá bem? Para os dados paramétricos, estatística paramétrica, nós vamos utilizar a comparação de dois grupos e vocês devem ter ouvido muito falar no tal do teste T de Student. O teste T de Student eu posso utilizá-lo para comparar grupos pareados e independentes dados numéricos. Nesse caso, com distribuição normal. Tá bom? Depois nós vamos verificar que existem a sua estatística ou seus valores correspondentes, a sua estatística não paramétrica correspondente, que eu vou utilizar com um teste T, por exemplo, dependente, nesse caso o pareado, que tem um correspondente não paramétrico. Ou um teste T independente, que tem o seu correspondente não paramétrico, por outro lado. Tudo bem? Para eu fazer análise se os dados forem, por exemplo, não apresentarem distribuição normal ou se forem categóricos. Então, a nossa primeira comparação de grupos seria o grupo pareado, ou seja, o mesmo grupo antes e depois, dados numéricos. Nesse caso, o teste T de Student. Daqui a pouco nós vamos apresentar para vocês na tela uma planilha de dados e também vocês podem consultar um link mostrando como se faz essa estatística, teste pareado utilizando o teste T. Tudo bem? Nesse caso, o pareado, lembre-se, lá da unidade 1, pareado é o mesmo grupo antes e depois. Ele é pareado. Tá bem? E se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, vão ver que esse pareado também poderia ser para grupos muito próximos. Por exemplo, gêmeos. Gêmeo 1, monozigótico. Gêmeo 2, monozigótico. Eles são pareados. Tá bem? Não são dois grupos. Quando eu comparo grupos independentes, grupos diferentes, nesse caso, eu utilizo, desde que as variáveis sejam quantitativas com distribuição normal, o teste T independente ou não pareado. Então, pareado o mesmo grupo antes e depois, independente e dois grupos distintos. Então, vamos utilizar o teste T. Também no e-book eu coloco um link para vocês de uma planilha para esses grupos independentes que apresentam as variáveis distribuídas onde nós fazemos os cálculos. E, ao mesmo tempo, também existe um vídeo para vocês observarem como que é ou um conceito um pouco mais aprofundado desse teste. Tá bom? Mas, basicamente, dados numéricos, estatística paramétrica, para dois grupos, seja ele pareado ou independente, utilizamos o teste T de Student. Mas, vocês vão verificar que lá na planilha do Excel tem o teste T dependente e independente. Então, nós temos que saber se esses dados são dependentes, se não é para grupo dependente ou independente. Por outro lado, estatística não paramétrica para grupo pareado, dependente, ou grupo não pareado e independente. Com o mesmo conceito que nós utilizamos anteriormente. Na estatística não paramétrica, eu recomendei para vocês utilizam uma ferramenta chamada ferramenta Action, que é uma plataforma desenvolvida por pesquisadores de estatística da Unicamp, que você baixa esse programa e instala no seu Excel e utiliza ele para fazer as análises não paramétricas. Também dá para fazer a paramétrica, mas eu estou recomendando ele para não paramétrica. Então, nós teríamos os dados paramétricos e não paramétricos correspondentes. Por exemplo, o teste T pareado é o teste de Ucoxon pareado. Vocês vão ver isso lá em ferramentas do Excel, em suplementos. O teste T para duas amostras não pareadas, independentes, nós temos o teste T de Ucoxon ou o teste U de Mann-Whitney para amostras independentes. Então, vocês vão também se familiarizar um pouco com isso. Existem outros aqui que eu deixei no e-book para vocês saberem que se eu saio de dois grupos, eu tenho que recorrer a um outro tipo de estatística. Por exemplo, análise de variância, que é a nova. Nós comentamos que nós vamos chegar até dois grupos. Então, quando eu faço uma comparação entre grupos não pareados, independentes, utilizamos o teste de Ucoxon pareado. Nesse caso, esse pareado para nós, ou é um numérico que não tem disposição normal, ou quando nós falamos em dados categóricos, qualitativos. Quando a gente vai fazer a comparação de dois grupos distintos, que esses dados são categóricos ou numéricos que não apresentam distribuição normal, utilizamos o teste de Ucoxon ou o teste de U de Mann-Whitney. Tudo bem? Ofereço para esses dois tipos de testes, pareado e não pareado, para dados categóricos ou numéricos com distribuição não normal, planilhas distintas onde vocês vão fazer alguns trabalhos para mim, inclusive, que eu solicito isso aí como atividade. Mas também tem o link em cada um, tanto lá para teste T, quanto para métrico, quanto para não para métrico, para dois grupos, um ou dois grupos, um link com umas aulas do PowerPoint que vocês vão seguir e podem fazendo isso aí, repetindo para tentar aprender ou aprender como é realizado. Tudo bem? Nesse caso, então, nós vamos recorrer agora a um... Eu vou passar para vocês em tela como faríamos o uso do teste pareado e independente, tanto o modelo estatística paramétrica quanto o não paramétrica. Tudo bem? Vamos lá? Bom, então, para a unidade 3, estatística inferencial, o que eu acabo apresentando para vocês aqui no e-book seria uma aula ou pelo menos um arquivo no PowerPoint sobre estatística indutiva. Vocês vão abrir isso aqui para dar uma olhada. Na sequência, nós comentamos sobre o uso do Excel para a realização dos cálculos e no próprio Excel existe um... um... um arquivo que não está configurado ou habilitado na maioria dos computadores para análise estatística. Então, vocês vão buscar aqui no YouTube como fazer essa... habilitar esse suplemento no Excel. Se vocês não conseguirem fazer isso aí, o link abaixo, que é esse aqui, ele vai mostrar para vocês como é feito o passo a passo. Tudo bem? Na verdade, também a gente gostaria que vocês instalassem esse programa aqui da ferramenta Action que vai mostrar, vai identificar como que vocês poderiam utilizar e realizar algumas medidas não paramétricas. Isso vocês vão realmente ter que instalar. É gratuito, não tem problema nenhum. Só se cadastrar. Também mostro como vocês podem fazer um teste de normalidade dos números ou, nesse caso, normalidade dos dados a partir de dados numéricos. É importante que isso sempre seja feito em todos os dados numéricos, mesmo lá na unidade 2 que nós comentamos sobre estatística descritiva. Lá nós já poderíamos fazer um teste de normalidade. E nesse link aqui, ele mostra como que é feita essa realização do teste de normalidade. Embora aqui você vai observar, depois nós vamos verificar instalando o programa que isso dá para fazer em nosso computador. Eles recomendam no portal um outro teste de normalidade. Nós já vamos sugerir para vocês que faça o Shapiro-Wilk, tudo bem? Que é mais comum na literatura. Comentei sobre a significância estatística, que vocês vão dar uma lida nesse material. É importante entender que nós estamos procurando diferença ou igualdade entre as variáveis e aqui vai dar uma ideia para nós. na sequência normalidade nos dados ou sendo os dados quantitativos ou qualitativos, nós vamos tentar entender agora um método estatístico paramétrico para duas amostras. Então, o que nós escrevemos e tentamos destacar aqui? Se o uso, para usar estatística paramétrica, é interessante que os dados sejam quantitativos, numéricos, e que os dados apresentem distribuição normal. Testamos aqui nesse caso a normalidade deles, ok? Se o P for menor que 0,05, isso indica que os dados não são normais. Aí nós temos que ir para uma estatística não paramétrica. Aí pularíamos essa tela aqui, tá bom? Mas vamos lá para a estatística paramétrica para duas amostras. Quando nós estamos comparando grupos que são pareados, comentei com vocês lá que grupo pareado é o mesmo grupo antes e depois. Então, o que nós queremos verificar aqui nessa planilha que eu ofereci para vocês, que apresentei aí? Queremos verificar se um grupo de meninas difere em relação à massa corporal que foi mensurada em dois momentos, pré e pós. Então, esses dois momentos tem um intervalo de mesa aí, de treinamento, alguma coisa que vocês decidiram investigar. Então, vamos aceitar uma diferença se o valor do teste estatístico calculado foi menor que 5%, tá bem? Então, o arquivo em anexo aqui que eu estou mostrando para vocês, ele fornece passo a passo. Se vocês não entenderem ainda, acessem esse link aqui que também comenta sobre esse teste. Então, vamos abrir o link para verificar como que é feito esse teste de T para grupos pareados. Então, estatística diferencial indutiva para teste de T para amostras dependentes ou pareadas. Então, para essa estatística paramétrica variável intervalar, ou seja, quantitativa, o teste de T para variáveis dependentes. Então, no exemplo apresentado fornecido no Excel ou na planilha, notamos que essa amostra é dependente. Por quê? Porque é o mesmo grupo de meninas avaliadas em dois momentos, pré e pós. Estamos testando as hipóteses que uma alternativa é que a massa corporal difere entre as avaliações ou para mais ou para menos, ou que tem mais ou que tem menos no segundo momento, ou que a massa corporal não difere entre as duas avaliações, uma hipótese nula. Então, o teste de T dependente, como calcular no Excel? A barra de ferramentas aqui em cima, selecione os dados, análise de dados, isso aqui, esse recurso aqui, ele está no próprio Excel, então tem lá no início da unidade 3 como se habilita ele, tudo bem? Se vocês não conseguirem fazer isso aqui, habilite através, ou aprenda a habilitar através desse link. Então, vamos aqui em análise dos dados, clicamos, vai abrir para nós essa próxima tela aqui. Essa próxima tela, procure selecionar teste T duas amostras em par para médias. Então, uma vez selecionada essa opção, ele vai abrir essa outra tela aqui para nós. Nessa tela, o que nós vamos fazer? Nós vamos comparar no massa corporal, ok? Então, no primeiro intervalo de dados, selecionamos esse grupo aqui, que na verdade não está aparecendo aqui, mas nós selecionamos inclusive com o rótulo, tudo bem? Selecionamos lá do rótulo até embaixo para essa e a variável 2 clicamos aqui e selecionamos com o rótulo até embaixo. Então, a variável e a variável 2 corresponde a essa coluna e essa coluna aqui, tá bom? De variáveis. Na sequência, selecionamos rótulos, selecione rótulos em intervalo de saída, clicando em uma célula da mesma planilha, rótulos. A alfa 0,05 é o percentual que nós queremos verificar de diferença, ok? Na sequência, coloque em intervalo de saída, clique. Se você quiser uma nova planilha, ele vai abrir em uma nova planilha ou em uma nova pasta de trabalho, vai abrir em uma nova pasta de trabalho. Eu recomendo que vocês cliquem em intervalo de saída na mesma planilha e clique em uma planilha aqui, que nesse caso ele está indicando essa célula aqui para nós, tudo bem? Na sequência, pressione ok e vai sair para nós essa tela aqui. Eu já dei uma mexida nela, para vocês vai sair uma tela aqui com quantidade maior de valores aí, tudo bem? Eu já diminuiu um pouquinho a quantidade de zeros aí. Então, na massa corporal no primeiro e no segundo momento eu tenho, na média da massa corporal 1,55,39 ou 55,4 quilogramas e na massa corporal zero, que é a nossa segundo momento 57,7. O que nós queremos testar aqui se existe diferença entre essas duas médias? O valor de P bicaudal aqui para nós, ele indica que o P é de 0,10325 ou 0,10%. A nossa hipótese é que seria diferente essas duas médias aqui se o P fosse menor que 0,05. nesse caso é maior e nós aceitamos aqui para essas duas médias que não há diferença. Ou seja, a massa corporal na primeira e para a segunda avaliação não diferiu. Seja lá o que nós fizemos aqui como intervenção, se for uma prática de atividade física, se for uma dieta, seja o que for, ela não alterou significativamente as duas médias. poderíamos continuar aqui testando por exemplo a altura. Nos dois momentos o resultado de P mostra que houve diferença, contudo nota-se um valor de P em comum. Isso pode acontecer no computador ou na saída de dados de vocês. Dê uma olhada aqui, tem um E menos 0,05. Tá bem? Esse 0 ou menos 0,05 aqui no final da planilha indica que após essa vírgula aqui existem mais quatro zeros. Tudo bem? O que eu posso fazer? O que nós vamos fazer para isso aqui não ficar confuso? Então vamos proceder da seguinte forma. Clique com o lado direito do mouse sobre essa célula onde está indicando o P com esse valor em comum. Vai em formatar células. Lá em formatar células coloque número e aumente o número de casas decimais. Tudo bem? E pressione OK. Na sequência vai aparecer isso aqui. Tá bom? Então verifique que o valor de P agora é mais compreensível. Por quê? Nós estamos procurando um 0,05 aqui que nesse caso é muito menor que 0,05. Então vamos notar que esse P é menor do que esse 5% aqui. Sugerindo que há diferença na altura entre os dois momentos. Então a média de altura no primeiro momento que é esse aqui é o segundo né? 1,54,1 para 1,55,9. Então nós podemos concluir aqui que a altura na primeira e para a segunda avaliação diferiu de forma significativa. Então as meninas entre o primeiro e o segundo momento aumentaram a estatura. O mesmo grupo. Tudo bem? Então a análise do teste comparou as médias de altura no primeiro momento com a altura avaliada no segundo momento. O resultado final indicou que a diferença e a chance de estarmos equivocados nessa conclusão é menor que 5%. Tudo bem? Então isso poderia ser a mesma conclusão se fôssemos observar nesse caso para o teste para a massa corporal. Aqui podemos assumir que não há diferença tendo em vista que o valor de P foi maior que 5%. Fechando essa planilha e retornando a nossa unidade 3 isso para o teste T pareado. Poderíamos dar sequência e verificar o teste T para grupos independentes. Então no exemplo que nós fornecemos nessa planilha aqui que vocês podem abrir queremos verificar se as meninas e meninos diferem em relação a massa corporal. Perceba aqui é o mesmo grupo e aqui são dois grupos distintos meninas contra o mesmo grupo meninas em dois momentos pré e pós e aqui é meninas comparados a meninos. Vamos verificar se a massa corporal difere entre dois grupos. Então tem a planilha e nós vamos utilizar essa planilha e fazer os cálculos. Tudo bem? Esse link aqui ele é um passo a passo para a realização desse teste T para grupos independentes. Se vocês assim mesmo tiverem alguma dúvida acessem esse link que ele está mostrando como é feito. Então vamos verificar o passo a passo aqui como é feito. Então o teste T para amostras independentes. Então duas amostras independentes e teste T de estudo para amostras independentes. Nesse caso variáveis quantitativas ou numéricas. No exemplo apresentado fornecido no arquivo que nós mostramos para vocês planilha meninos versus meninas notamos que são grupos independentes distintos uma vez que são meninos comparados a meninas. Vamos testar que os grupos diferem em relação à massa corporal ou é maior ou é menor para um ou para o outro ou os grupos não diferem ou seja são iguais. Então vamos lá pegar o Excel como fazemos o cálculo na barra de ferramentas vamos selecionar dados análise de dados em seguida dados nesse caso aqui em seguida análise de dados. Se você não tem isso aqui aparecendo novamente habilite através desse link aqui. vamos lá em análise de dados análise de dados abriu essa janela temos aqui teste T duas amostras presumindo variâncias e diferentes então para nós são duas variáveis ok estamos comparando a altura do grupo 1 gênero 1 homens comparados com gênero 2 mulheres são diferentes pressionando aqui ok vai abrir essa nova janela o que nós temos que fazer na variável 1 selecionamos com o rótulo a massa corporal na variável 2 massa corporal clicamos em rótulo ok em rótulo na sequência intervalo de saída que queremos que saia nessa célula aqui e pressionamos ok tá bom então verificamos que a média de massa corporal aqui para os meninos foi de 54.5 e a média de massa corporal para as meninas foi de 56.7 queremos verificar se são diferentes e o P aqui embaixo vai nos mostrar isso vai nos indicar estatisticamente se há significância ou não perceba que o P aqui é 0,70% ou seja não existe diferença entre esses dois grupos porque nós só vamos aceitar a diferença aqui se for 0,05 ou menor então igual ainda nós não consideramos diferença então tinha que ser menor que 0,5 aqui tá bom para a gente considerar que meninos e meninas diferem em relação a massa corporal então nesse caso comparando massa vamos mostrar aqui o teste T comparou as médias de massa corporal dos meninos com as meninas e o resultado indicou que não há diferença entre esses dois grupos com chance de 5% de estarmos errados na conclusão ou seja de 100 crianças aí poderíamos estar errando em 5 delas que realmente as meninas seriam significativamente mais pesadas que os meninos mas a princípio não há diferença tá e se nós quisermos verificar a média da altura desses dois grupos então fizemos os mesmos procedimentos que fizemos para a massa e verificamos que a altura dos meninos é 1,66.1 das meninas é 1,53.9 notamos que o P olha é 0,02 ou 0 menor que 0,05 então aqui tem 2% de pro nosso P mostrando que exige diferença nessas duas médias naturalmente nós vamos concluir que os meninos apresentam de forma significativa maior altura do que as meninas então comparou as médias de altura desses dois grupos indicou que há diferença entre a altura dos meninos e das meninas com chance menor que 5% de estarmos equivocados na conclusão tá bom então aqui nós vimos o teste T o teste T o teste T para amostras independentes lembrando que nós estamos vendo aqui o método estatístico paramétrico ou teste para dados quantitativos numéricos na sequência na sequência para estatística indutiva no capítulo 3 o método estatístico para análises não paramétricas aqui vamos utilizar quando os dados são provenientes de variáveis qualitativas ou que quando nós utilizamos um método não paramétrico quando a distribuição de dados as variáveis numéricas apresentam uma distribuição assimétrica tá aqui eu já tento enfatizar que vocês instalaram o suplemento para análise do Excel essa ferramenta Action e vamos acessar a planilha de dados abaixo para a gente verificar isso aqui eu mostro quais são os correspondentes para essas análises então nós vamos utilizando para duas amostras o teste T pareado que já foi feito e o teste T para duas amostras que nós já observamos que é o teste paramétrico agora vamos verificar os testes não paramétricos ou para pareado ou para independente no teste de Wilcoxon aqui nós vamos utilizar quando os grupos são pareados lembre-se de verificar a ferramenta para ser instalado essa planilha em anexo aqui nós vamos utilizar para exemplificar esses testes do Wilcoxon pareado tudo bem logo abaixo eu mostro um link que vai fornecer o passo a passo para a utilização deste teste T Wilcoxon pareado para grupos pareados então vamos acessar esse link para observar abrimos aqui então o teste inferencial e o Wilcoxon para amostras dependentes então o que nós consideramos amostras dependentes os dois grupos o mesmo grupo testado em dois momentos então essas amostras dependendo no exemplo apresentado fornecido no Excel nós temos aqui idosos que é o mesmo grupo testado antes e depois então por isso que nós consideramos como variável amostra dependente então nós vamos testar a normalidade da disciplina dos dados de agilidade e vamos destacar que os testes da normalidade eles tem que ser realizados em todos os exemplos paramétricos que nós já fizemos aqui então vamos testar a normalidade para esse grupo de dados o que nós fazemos então utilizando essa ferramenta Action que nós já instalamos na barra de ferramentas clique em suplementos que vai aparecer no Excel quando vocês instalarem esse programa na sequência suplementos vai aparecer um link aqui Action pressione Action estatística básica ou descritiva e na sequência teste normalidade tá bem vai abrir essa janela para nós aqui então nós estamos testando a normalidade das variáveis de agilidade então conjunto de dados clicamos aqui e arrastamos agilidade na sequência estou solicitando para vocês testar utilizando Shapiro Wilk o que que eles estão sugerindo testar com Anderson Darling então nós vamos tentar sempre com Shapiro Wilk na sequência mostra o resultado na própria célula atual que nós estamos clicando lá de fora aqui pressione OK e vai surgir isso aqui para nós além disso eu já apaguei aqui mas existe também uma distribuição de dados aqui que também vai mostrar como que eles estão distribuídos em relação a uma reta quanto mais próximo dessa reta maior a normalidade mas o que nós queremos entender é esse P aqui tudo bem lembre-se que eu comentei com vocês que o P o resultado P indica a diferença estatística por quê? porque é menor que 0,5 então não tem normalidade na distribuição de dados da variável agilidade sugerindo que nós não podemos utilizar um teste T aqui nós temos que utilizar um teste não paramétrico tudo bem então como esse teste que nós já fizemos testamos normalidade e não deu significa que nós vamos escolher um teste não paramétrico e o teste não paramétrico para grupos pareados nesse caso o teste do Wilcoxon então a sequência na frente nós temos esse passo a passo para calcular se existe diferença entre esse grupo pareado utilizando o teste de Wilcoxon então vamos lá utilizar a ferramenta action que nós já temos gravado vai em suplementos suplementos action vamos um teste não paramétrico no teste não paramétrico teste de Wilcoxon para grupos pareados aqui clicamos em pareado vai surgir essa janela no conjunto de dados 1 agilidade 1 conjunto de dados 2 agilidade 2 tudo bem então os idosos em dois momentos aqui o nível de confiança fica 95 que seria nosso 5% vamos testar esportes alternativas que esses grupos são diferentes e na célula atual na sequência pressionamos ok e vai surgir esses valores para nós aqui tudo bem o valor de p é 0,20 ou seja 20% esse valor indica que não há diferença entre os valores do teste de agilidade antes e depois de uma intervenção com atividade física nesse grupo então seja o que nós tenhamos feito para comparar antes e depois vamos verificar que não houve melhora no resultado no desempenho do teste de agilidade antes e depois tudo bem então o resultado demonstrou que o desempenho no teste de agilidade não diferiu porque um p aqui é igual a 20% antes e após um programa de atividade física nessas mulheres aqui idosas então o 19,0 não difere de 21,3 tudo bem na sequência precisamos verificar se nós estamos comparando os grupos pareados para variáveis não paramétricas nesse caso porque não é parâmetro porque não deu normalidade e agora vamos tentar fazer uma comparação com dois grupos independentes e para dois grupos independentes quando as variáveis não são paramétricas ou seja não paramétricas utilizamos o teste de Diococci ou mais comum que vocês vão ver na literatura é o teste de U de Mann-Whitney então nós temos uma planilha também anexa para vocês verificarem esses dados e na sequência um arquivo anexo vai fornecer o passo a passo da realização dele então vamos lá abrir o link esse documento no PowerPoint vai nos mostrar a utilização desse teste de Ucocci para o Mann-Whitney para amostras independentes porque são independentes porque não é o mesmo grupo nós estamos comparando aqui agora idosos homens e mulheres não é o mesmo grupo antes e depois então vamos testar a normalidade desses dados aí que estamos querendo verificar aqui se os dados são normais então vamos lá em suplemento action estatística básica teste normalidade nesse teste vamos selecionar a variável que nos interessa tudo bem na sequência verificamos que como P é menor que 0,5 esses dados eles são diferentes então não há normalidade na distribuição desses dados sugerindo que nós temos que escolher um teste não paramétrico então o teste de normalidade indica que precisamos escolher um teste não paramétrico para comparar o desempenho de força manual no grupo de idosos o teste correspondente ao teste T pareado independente é o teste de Ucocci ou Udmann-Whitney na sequência vamos verificar como que é feito isso então vamos verificar se existe diferença na força então utilizando essa ferramenta action na barra clicamos em suplementos action teste não paramétrico teste de Ucocci para amostras independentes e aqui damos um ok nesse ok aqui vamos selecionar o conjunto de dados 1 teste de força de prensão manual então selecionamos os dados para 1 clicamos aqui e selecionamos esse conjunto de dados 2 temos o nível de confiança hipótese que existe diferença na célula atual clicamos em ok aqui vamos verificar o seguinte que o valor P é muito baixo é bem menor que 0,05 tá bem então é menos que 1% aqui mostrando que o valor de dinamometria manual teste de força de prensão manual para os homens difere em relação aos grupos de mulheres então o resultado demonstra que o desempenho no teste de dinamometria manual diferiu entre homens que tem 35 quilos de prensão manual quilo força e as mulheres 24,8 com esse desvio de 6,1 e o homem de 10,7 tudo bem então é interessante antes testa a normalidade e na sequência abrimos o programa selecionamos as variáveis que nós queremos vamos seguindo os procedimentos que nós apresentamos aqui até encontrar o valor de P na sequência nós vamos verificar aí se esse valor difere ou não entre esses dois grupos o que eu tinha que mostrar para vocês então para análise nessa unidade 3 seria então os testes paramétrico e não paramétrico para amostras dependentes e independentes no paramétrico teste T dependente independente e no não paramétrico o teste de Ucoxon para pareado ou dependente e o teste de Ucoxon ou Udman ou Itlin para variáveis independentes então agora na sequência nós vamos resumir o que nós falamos aqui pessoal então a gente acabou de apresentar para vocês uma planilha do Excel e também o uso da estatística paramétrica não paramétrica para até dois grupos pareados e independentes espero que vocês consigam acompanhar o que nós apresentamos e qualquer dúvida além do Fórum Tira Dúvidas com os tutores e comigo mesmo eu sugiro que vocês observem os links que eu tenho apresentado quando vocês conseguirem acompanhar isso vão ver que até esse momento a estatística não é difícil pelo menos até dois grupos e é interessante que eu gostaria muito que a maioria de vocês entendessem isso porque qualquer um que agora quiser se aprofundar um pouquinho mais nós vamos para três grupos aí vamos verificar a dependência entre um grupo e outro aí nesse caso a estatística vai se aprofundando os seus métodos e nós vamos ficando um pouco melhores em relação a análise de dados tudo bem? então espero que vocês qualquer dúvida possam consultar os tutores o Fórum Tira Dúvidas comigo mesmo façam os exercícios em casa brinquem um pouco com os dados que eu tenho certeza que vocês vão conseguir aprender legal essas análises que nós passamos na disciplina muito obrigado tira Dúvidas e aí tira Dúvidas